Ela quer meu ice, tranquilão, por eu Sprite, yo, yo Ela quer meu ice, tranquilão, yo, yo Derruba logo esse ninho, ela sentando pra mim Chega de falar de amor, porque o dia eu tô tranquilinho O que é 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 Você passa a vibe, você entra para a rima, loucamente já passa, não fica definitado Quando se trata de rima, não passa, no caso você é que fica insuficiente É porque você não sabe me do no primórdio antes de ir É porque você não tem que me soltar, não é ataque Você tá aqui, mano, aqui você dá falha Até porque mano, você sabe aqui tem a batalha Pois sabe, na rima você goia Não é ataque, nem bola, nessa é pedra, é força, eu tô de goia Não é ataque, nem bola, nessa é pedra, é força, eu não é ataque Quer te ligar ou me rima, mas eu tô bem tranquilo Você não sabe me ver, bem tranquilo, bem tranquilo É que a rima não é festa, é rima que eu sou velho Por isso que eu falo, 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 que eu falo Você fala, me desculpe, me desculpe, toda vez que eu tenho E tem sua fé, que nem dá pra ver Não apanhar não, sabe, cê dá falha Até porque mano, na base, você é gonada É bem tranquilo, a rima, ou você é velho Tá feio na brincade, então me enxame de pé Vou te mostrar o improvisado Mas olha só o meu passado, você leva até o meu rosto Você é em vela, se escove, a pobreza é o rosto Você se escove, não tem que me desculpe, não tem que me desculpe Não tem que me desculpe, não tem que me desculpe, não tem que me desculpe Não há um rosto Você se torna, você sabe o que eu te creio Eu estou feliz, eu tenho um minuto E fala, você tem um que me desculpe, não tem que me desculpe É bem tranquilo, até porque meu mena me matou a século Eu, é mais pra goleiro, eu tô pegando e tenta o farelo Ei, 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 ei Quer outro, quer outro, quem matou a misschien Eu, eu tô pegando e tenta o farelo Ei, meu, eu tô pegando e tenta o três Ai, meu, eu tô pegando e tentandoaja Tu me pare, eu tô pegando e tentando dead Eu tenho compara que eu te que vou A Moż foi segurpe, você é muito brava Não faz de parcer, mas não faz de parcer É bem Orgão da學 Eu não vou nem a rima Sabendo que eu sou bem bem Que hoje na fase você chama até de tomador, você é fraco, vai chamar o seu rapinho. Que hoje na fase você pega o pôr e pôr mano, agora eu tô além. Como que você quer falar que eu sou mais de pôr de mano, eu vou depender de pôr de uma batalha vindo pra mim. Oh, eu não tá sabendo, sabendo levando que eu não vou ter que matar, uma levada até pra levando. Você vai ser fraco, eu vou te bater, eu vou te ferir, mas isso você não anda nada. Ei, você é fraco, meu parceiro, se liga, você sabe o que eu. Por isso deixa eu tô fazendo, fiz a limão, que eu tô ligado, eu tô rolando, você não vai dar tudo descartido, pô. Mas só com o beat não bate, mas você sabe que eu faço uma caída. E daí eu não subi, meu chão, não passa velho, meu parceiro, que vai calar e se anima. Ei, isso aqui, toma, não fala nada, que você quer, fale. Eu sou mais de pôr de um jogador de batalha, que você que não vai se não vai dar mais pra mim, eu caio, não foi? Você não tem a vida, essa mano sabe que na rama eu ia gostar de um despedalho, mas eu tô vendo que eu trago, mas eu caio. Eu te pôr de um jogador de batalha, mas eu te pôr de um jogador de batalha, mas eu te pôr de um jogador de batalha. Eu vivo aqui com a camisa de batalha, e hoje eu te acusassei a de três. Você não pega, você não pega, mas eu tô com a camisa de batalha, que ela fica até eu estar como se não fosse uma caída. Mas tudo quanto eu pegar, sabe, mano, agora eu vou fazendo um frio. É que você, quando eu sou pequeno, você é gordo e eu vou com o velho animador de batalha, eu tô da vida. O que eu vou com a camisa de batalha, eu faço uma levada, eu faço uma levada, eu faço uma levada, não tem pé, eu se pôr de um goleiro. Você vai tomar aqui em fogo apedrada Mas, você tem que mais agora Você tá ligado, você tá ligado, você tá ligado É porque você tem que madurar Se eu tô ligado, eu tô ligado Mas, você vem com seu pé Mas, você vem com seu pé de amor Por isso, você tem que fazer qualquer pessoa Mas, você cai de minha frente